Boa tarde, boa tarde criançada, boa tarde criança, pai de família, antes de eu falar se inscreva aqui no meu canal Obeio Ricardo Criança Adulta, vai começar, vai começar a resenha, sou especial da FUNAD A minha deficiência é mental, meu juízo é de criança, de bebê, minha mentalidade Nasci no dia 12 de janeiro de 1993, aqui na cidade de Mamanguape, Paraíba, Brasil Isso aqui é vitamina, vitamina na mamadeia Vamos rir, vamos rir nesse canal, vai começar a resenha, se prepare Veja só, o que eu vou fazer Gente, só um momento, tá bom? Mangação, pra mim, é resenha É resenha, é bom pro filho do devor Mangação, pra mim, é resenha Isso não me incomoda É bom pro filho do? Obrigado. Aqui é o bico pequeno, vou botar. Aqui é o bico pequeno. 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 Aqui é o bico pequeno.